Ah, nossa, então é assim, é só apertar o REC e dá ali. Então galera, me chamem de Joey, mas meu nome não é Joey, meu nome é Jonatas, mas é um nome meio difícil de pronunciar, então Joey fica super simples, super prático, então me chame de Joey ou me chame do que você quiser, afinal estamos vivendo um momento no mundo de liberdade e de expressão. Eu sou nascido em Santos, litoral de São Paulo, trabalho na área comercial, sou vendedor desde pequenininho e faço alguns jobs como modelo também nas horas vagas, inclusive vou deixar meu contato aqui nas descrições aqui do vídeo. Quero focar na mudança de hábito, que é uma coisa que é muito difícil, porque a maioria das pessoas, principalmente as pessoas que eu conheço, tem muito conhecimento, ainda mais hoje em dia na era da internet, a gente tem acesso a tudo. Através do meu canal, dos meus vídeos, eu quero poder estar contando com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês, para poder estar produzindo material bacana, que vai nos ajudar, vai ser uma ajuda mútua, um ganha-ganha, como se fala. Eu coloquei cinco pontos que nunca devem falhar, pelo menos isso para a minha vida. Primeiro, seria dormir cedo, e dormir cedo eu me refiro entre as 10 da noite e as 11 da noite, porque a proposta seria acordar entre 5 da manhã e 6 da manhã. O segundo ponto é a prática espiritual. Cada um tem a sua conexão espiritual. No meu caso, eu sou budista, eu fazer minha prática, minha mantralização, minha meditação, agradecer diariamente, não deixar isso falhar. O terceiro ponto, a leitura. Eu aprendi ao longo dos anos aí que os livros, os livros são libertadores, são as maiores fontes de conhecimento que a gente tem acesso, inclusive hoje com a internet, a gente tem acesso a tudo praticamente, inclusive ser uma das primeiras coisas que eu vou fazer no meu dia, é pelo menos um capítulo de um livro. Quarta, atividade física. Isso é obrigatório. Assim como a gente se alimentar, assim como a gente dormir, a gente praticar uma atividade física, independente de qual seja, que seja subir, descer a escada. Uma caminhada, andar de bike, praticar um exercício diariamente. E no meu caso, eu vou começar o dia já fazendo um aeróbico em jejum, alguma atividade. O quinto ponto que nunca deve falhar, a área profissional, é o trabalho. Atue em alguma área, que seja fazer vídeos para a internet. Mas trabalhe, trabalhe porque a vida e o mundo é construído através do trabalho das pessoas. E é o que manda o figurino a gente ter um ofício. Então, esses são cinco pontos que não podem falhar. Então, eu quero contar com a ajuda de vocês, a partir desse primeiro vídeo já, eu quero dicas de temas. Vou estar indo atrás da informação para vocês. E se você viu o vídeo até aqui, eu quero contar com a tua força, o teu apoio. Se inscrevendo no canal, aperta aquele inscrever-se que vai ser um apoio total. Eu, inclusive, estar continuando esse trabalho, estar produzindo mais vídeos, cada vez mais interessantes. Eu quero contar com a tua ajuda. Me ajuda que eu te ajudo. Tamo junto. Conte comigo. Sério.